A ética de Kant Marilena Schaui A fonte Filosofia de Marilena Schaui Editora Ática São Paulo, ano 2000, páginas 170 e 172 Opondo-se à moral do coração de Rousseau, Kant volta a afirmar o papel da razão na ética Não existe bondade natural Por natureza, diz Kant Somos egoístas, ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruéis, ávidos de prazeres E nunca nos saciam pelos quais matamos, mentimos, roubamos É justamente por isso que precisamos do dever para nos tornarmos seres morais A exposição kantiana parte de duas distinções A primeira A distinção entre razão pura, teórica ou especulativa E razão pura prática Segunda A distinção entre ação por casualidade ou necessidade E ação por finalidade ou liberdade A razão pura, teórica e prática são universais Isto é, as mesmas para todos os homens em todos os tempos e lugares Podem variar no tempo e no espaço Os conteúdos do conhecimento e das ações Mas as formas da atividade racional de conhecimento e da ação são universais A diferença entre razão prática e teórica encontra-se nos seus objetos A razão teórica ou especulativa tem como matéria ou conteúdo a realidade exterior a nós Um sistema de objetos que opera segundo leis necessárias e causa e efeito independente de nossa intervenção A razão prática não contempla uma casualidade externa necessária Mas cria sua própria realidade na qual se exerce Essa diferença decorre da distinção entre necessidade, finalidade e liberdade A natureza é o reino da necessidade Isto é, de acontecimentos regidos por sequências necessárias de causas e efeito É o reino da física, da astronomia, da química, da psicologia Diferente do reino da natureza Diferente do reino da natureza ao reino do humano Diferente do reino da natureza ao reino humano Na qual as ações são realizadas racionalmente não por necessidade causal Mas por finalidade e liberdade A razão prática é a liberdade como instauração de normas e fins éticos Se a razão prática tem o poder para criar normas e fins morais Tem também o poder para impô-los a si mesma Essa imposição que a razão prática faz a si mesma Daquilo que ela própria criou É o dever Este, portanto, longe de ser uma imposição externa Feita a nossa vontade e a nossa consciência É expressão da lei moral em nós Manifestação mais alta da humanidade em nós Obedecê-lo é obedecer a si mesmo Por dever, damos a nós mesmos os valores, os fins e as leis de nossa ação moral E por isso somos autônomos Resta, porém, uma questão Se somos racionais e livres Porque os valores, fins e leis morais não são espontâneos em nós Mas precisamos assumir a forma do dever? Responde, Kant Porque não somos seres morais apenas Também somos seres naturais Submitidos à casualidade da natureza Nosso corpo, a nossa psique São feitos de apetites, impulsos, desejos e paixões Nossos sentimentos, nossas emoções e nossos comportamentos São a parte da natureza em nós Exercindo o domínio sobre nós Submetendo-nos a casualidade natural inexorável Quem se submete a eles não pode possuir a autonomia ética A natureza nos impede a agir por interesse Esta é a forma natural do egoísmo Que nos leva a usar coisas e pessoas como meios e instrumento para que os desejamos Além disso, o interesse nos faz viver na ilusão de que somos livres e racionais Por realizarmos ações que julgamos terem sido decididas livremente por nós Quando na verdade são impulsos cegos Determinados pela casualidade natural Agir por interesse é agir determinado por motivações físicas, psíquicas De tais a maneira dos animais Visto que apetites, impulsos, desejos, tendências, comportamentos naturais Costumam ser muito mais fortes do que a razão A razão prática é a verdadeira liberdade E a verdadeira liberdade precisam dobrar nossa parte natural e impor-nos nosso ser moral Elas fazem obrigando-nos a passar das motivações do interesse para o dever Para sermos livres precisamos ser obrigados pelo dever de sermos livres Assim, a colocação sobre o perigo de a educação ética Constituir-se em violência contra a natureza espontânea e passional Kant responderá que, pelo contrário, a violência estará em não compreendermos nossa destinação racional E que confundimos nossa liberdade com a satisfação irracional de todos os nossos apetites e impulsos O dever revela nossa verdadeira natureza O dever, afirma Kant, não se apresenta através de um conjunto de conteúdos fixos Que definiriam a essência de cada virtude e diriam que atos deveriam ser praticados e evitados em cada circunstância de nossa vida O dever não é um catálogo de virtudes, nenhuma lista de faça isso e não faça aquilo O dever é uma forma que deve valer para todas e qualquer ação moral Essa forma não é indicativa, mas imperativa O imperativo não admite hipótese Nem condições que o fariam valer em certas situações e não valer em outras Mas vale incondicionalmente e sem exceções para todas as circunstâncias de todas as ações morais Por isso o dever é um imperativo categórico Ordena incondicionalmente Não é uma motivação psicológica, mas a lei moral interior O imperativo categórico exprime-se numa fórmula geral Age em conformidade apenas com a máxima que possas querer que se torne uma lei universal Entre outras palavras, o ato moral é aquele que se realiza com acordo entre a vontade e as leis universais que ela dá a si mesma Essa fórmula permite a Kant deduzir as três máximas morais que exprimem a incondicionalidade dos atos realizados por dever São elas 1. Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza 2. Age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem Sempre como um fim e nunca como um meio 3. Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais A primeira máxima afirma a universalidade da conduta ética Isto é, aquilo que todo e qualquer ser humano racional deve fazer como se fosse uma lei inquestionável Válida para todos em todo o tempo e lugar A ação por dever é uma lei moral para o agente Segunda máxima afirma a dignidade dos seres humanos como pessoas e, portanto, a exigência de que sejam tratados como fim da ação e jamais como meio e como um instrumento para nossos interesses A terceira máxima afirma que a vontade que age por dever institui um reino humano de seres morais porque racionais e, portanto, morais porque racionais e, portanto, dotados de uma vontade legisladora livre ou autônoma A terceira máxima afirma que a vontade que age por dever institui um reino humano de seres morais porque racionais e, portanto, dotados de uma vontade legisladora livre ou autônoma A terceira máxima exprime a diferença ou separação entre o reino natural das causas e o reino humano dos fins O imperativo categórico não enuncia o conteúdo particular de uma ação, mas a forma geral das ações morais As máximas deixam clara a interiorização do dever Pois esse nasce da razão e da vontade legisladora universal do agente moral O acordo entre vontade e dever é o que Kant designa como vontade boa que quer o bem O motivo moral da vontade boa é agir por dever O modo moral da vontade boa é o respeito pelo dever produzido em nós pela razão Obediência à lei moral, respeito pelo dever e por outros constitui a boa vontade ética O imperativo categórico não nos diz para sermos honestos Oferece-nos a essência da honestidade nem para sermos justos, verais, generosos ou corajosos a partir da definição da essência da justiça, da verdade Da generosidade e da coragem Não nos diz para praticarmos esta ou aquela ação determinada, mas nos diz para sermos éticos cumprindo o dever As três máximas morais Este que determina por que uma ação moral deverá ser sempre honesta, justa, verais, generosa ou corajosa Ao agir, devemos indagar se nossa ação está em conformidade com os fins morais, isto é, com as máximas do dever Por que, por exemplo, mentir é imoral? Porque os mentirosos transgridem as três máximas morais Ao mentir, não respeita em sua pessoa e do outro a humanidade, consciência, racionalidade e liberdade Pratica uma violência escondendo de um outro ser humano uma informação verdadeira E por meio do engano usa a boa fé do outro Também não respeita, e segundo a máxima Pois se a mentira pudesse universalizar-se O gênero humano deveria abdicar da razão e do conhecimento Da reflexão, da crítica, da capacidade arpa de liberar e escolher Vivendo na mais completa ignorância, no erro e na ilusão Por que a política corrupta é imoral? Por que transgride as três máximas? Por que o homicídio é imoral? Por que transgride as três máximas? As respostas de Rousseau e de Kant, embora diferentes Procuram resolver a mesma dificuldade Qual seja, explicar por que o dever e a liberdade da consciência moral São inseparáveis e compatíveis A solução de ambos consiste em colocar o dever em nosso interior Desfazendo a impressão de que nos faria imposto de fora Por uma vontade estranha à nossa E aqui fica um texto achado na internet E que eu acho importante É a questão da vontade Do dever E dos impulsos naturais que temos Esse conflito racional E o instintivo do animal próprio da natureza Fico por aqui Espero que isso aqui tenha sido válido para uma inclusão E com isso eu vou estar estudando Meu nome é Carlos Inscree que já está aprendendo Tivertos 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 Obrigado.